Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um vídeo do canal sensacional da minha amiga Emília. Vou deixar o vídeo rolar. Nossa! Recebi uma mensagem do professor Fábio. Meus amigos do canal Caçadas de Pedrinho, gostaram do vídeo do canal sensacional da minha amiga Emília? Pois é, muitas dicas importantes e interessantes, não acham? Eu vou falar mais sobre o assunto agora. Recebi uma mensagem do professor Fábio e isso me deixou muito cansativo. Tenho saudades das aulas. Vocês têm, meus seguidores? Mas como podemos fazer para voltar na nossa rotina na escola? Precisamos tomar muito cuidado, porque a pandemia não acabou ainda. E para isso, preparei um conteúdo muito legal para vocês. Não só para vocês, meus seguidores, como também para seus pais, suas mamães, seus administradores das cidades e também para os professores, principalmente. Peguei o material da minha irmãzinha. Queridos ouvintes, a decisão de voltarmos sim ou não para a escola deve ser nossa, pois a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Todos, e eu disse todos nós, devemos parar para analisar se o ambiente é realmente seguro para voltarmos. O ensino deve continuar à distância. Para aqueles alunos que não se sentirão bem com a mudança ou são do grupo de risco, que é o caso de crianças com obesidade, problemas respiratórios, doenças crônicas e baixa imunidade. De agora em diante, existem regras básicas que todos nós devemos seguir. Já sabemos que a nossa rotina mudou e que devemos ter o cuidado redobrado com a nossa saúde e com a nossa higiene. Então, agora eu vou mostrar a vocês uma lista. Os requisitos mínimos de segurança. As escolas precisarão ter tapetes higienes antes da entrada das salas de aula e dos corredores. Todos nós devemos usar máscaras. E lembre-se de sempre levar mais de uma, pois a cada 4 horas a mesma deverá ser trocada e guardada dentro de um saquinho plástico para ser levada para casa e lavada. E lembre-se, amiguinhos, a cada 30 lavagens a mesma máscara deve ser descartada, pois com o uso o tecido perde a densidade da fibra e pode não filtrar direito o ar que você respira. Crie-se uma baixa para o vírus passar. As salas de aula devem ser higienizadas todos os dias. E se nela houver período de aula de manhã, tarde e noite, deverão ser higienizadas nesses 3 períodos. O ambiente escolar deve ser arejado, principalmente nas salas de aulas. As carteiras devem ser individuais e distantes, com 1 metro e meio de distância, à frente, atrás e dos lados, o que diminui e muito o número de estudantes na sala. Os materiais não podem ser divididos. Borracha, caneta, lápis e livro. Cada um deverá levar o seu. Estudos demonstram que a presença do coronavírus em superfícies diversas podem ser facilmente limpas, tornando-as seguras para uso. Com solução de água sanitária e água, ou álcool 70. Por falar em água, cada aluno deverá trazer a sua própria garrafinha de água. Pois os bebedouros devem ser retirados das escolas para evitar a contaminação dos alunos e dos funcionários. Todos os ambientes deverão possuir álcool em gel 70 para a sepsia das mãos. Para alunos das séries iniciais do ensino fundamental, primeiro ou quinto ano, e as crianças da educação infantil, o cuidado tem que ser redobrado. Além dos cuidados acima, crianças de 0 a 2 anos, são desaconselháveis a voltarem para suas escolinhas ou creches. Para crianças acima de 2 anos, além dos cuidados já falados, todos os materiais têm que conter o nome da criança. Os cadernos deverão ser encapados com papel plástico autocolante, pois a cada retorno para casa, eles deverão ser limpos com uma solução de água com água sanitária ou álcool 70 líquido. Cada criança deverá ter o seu chinelinho na escola, para não entrar com os sapatinhos contaminados com a poeira do chão, nas suas escolinhas e nas suas creches. Orientar as crianças sobre o perigo de colocar as mãos nos olhos, boca e ouvidos. Ao chegar em casa, o banho deve ser tomado imediatamente, lavando inclusive seus cabelos. Lembrando, canequinhas, pratinhos e colherinhas deverão ser individuais. Essas orientações são básicas para os professores e para você, meu amiguinho. Eu sei que você deve estar sentindo muita falta dos seus professores, dos seus amiguinhos, te abraçar, beijar, mas não podemos no momento. Mas, para tudo tem uma solução. Faça para a sua escola fazer uma colchina de plástico como essa. Bem, meus amigos, já falamos de todas as precauções necessárias para o retorno das aulas sem elas voltarem. Mas lembre-se, sua saúde acima de tudo devemos cuidar muito bem dela. E se a sua escola não possui as condições necessárias para atendê-lo, se você faz parte do grupo de risco ou possui qualquer outro problema de saúde, fique em casa e mantenha o ensino à distância. Porque, pense bem, não adianta você for sadiano, passar de série, se você ficar doente. Isso tudo já comprovam. Pessoas que pegam Covid-19 e se recuperam ficam com sequelas. E isso nós não queremos. Bom, esse foi mais um vídeo do canal Caçadas de Pedrinho. Tchau, paz, lavem sempre as mãos, usem a máscara e se puder, fiquem em casa. Até a próxima! E aí 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 E aí